Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que quase toda mulher já teve, que é candidíase. Eu sei que ou você já teve, se você não teve, você vai ter. É um assunto muito comum entre nós e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas, antes eu vou me apresentar. Meu nome é Palmira Margarida, eu sou especialista em cheiros e emoções e idealizadora da perfumaria ancestral, que é um trabalho poético, artístico, em que a gente conversa com as plantas e conversa com o nosso emocional ao mesmo tempo. O que é candidíase? Eu não sou médica, então não posso falar de candidíase. Mas hoje eu vim falar um pouquinho para você da minha história, que é a candidíase, que eu chamo de emocional. Muitas mulheres acabam me procurando para perguntar sobre candidíase, que é um assunto que eu não posso falar, porque, como eu já disse, eu não sou médica, mas eu posso contar a minha história para vocês. E essas mulheres me procuram não só porque eu falo de pepeca, falo de prazer feminino, de afrodisíacos, mas porque também eu estudo muito medicina popular, minha dissertação no mestrado na Fiocruz foi sobre medicina popular. E eu acabei por estudar e ouvir muitas herveiras e benzedeiras em que elas falam também muito sobre candidíase. Acontece que a gente sabe que a candidíase é um fungo em que ela pode ser provocada por nervoso, por estresse, por uma quantidade absurda de açúcar, por uma má alimentação e baixa imunidade. Quando eu tive candidíase, eu fiz tudo o que eu podia e nada deu certo. Quem conhece meus textos e já leu, sabe da minha história de como eu me curei com camomila. E como que foi esse processo? Então, o que eu tenho para dizer para todas as mulheres que me procuram perguntando sobre candidíase, eu sempre vou dizer, olha, a sua candidíase, ela não tem um cunho, ela não tem um fundo emocional? O que aconteceu na sua vida, nos últimos tempos, para que você se colocasse nesse lugar, nesse lugar de autoagressão? Você está em um relacionamento abusivo? Você terminou um relacionamento? Você perdeu um emprego? Como é que está a sua vida financeira? E aí é que está a questão. É claro que você tem que procurar um médico, você tem que se cuidar, você tem que mudar a sua alimentação. Mas, eu acredito que tudo vai se resolver de uma forma mais plena e de uma forma mais autoconsciente, se você realmente entender que você está fazendo algo de errado com a sua vida. Você não está se cuidando, você não está se permitindo ser cuidada. Talvez você esteja dando mais do que recebendo, talvez você se preocupe muito com o que os outros estão pensando sobre você ou trabalhando demais da conta. Nesse caso, a melaleuca, que é uma planta, pode te ajudar. E para isso você vai procurar uma médica, uma ginecologista natural, para que ela possa te pontuar quais seriam as plantas que te ajudariam na medicina popular. Mas, no meu caso, o que eu tenho para dizer para você? Tenta usar uma camomila, tenta usar um cheiro mais doce, por exemplo, um perfume de baunilha, um perfume de ilhang-ilhang, que é uma flor que trabalha baixa autoestima, que nos acolhe, a própria camomila que nos acolhe, que nos abraça. Porque, provavelmente, se você está com a candidíase e ela tem um fundo emocional, o que vai te ajudar de verdade é você ser abraçada, é você ser acolhida. E dentro da perfumaria ancestral, nós temos várias notas olfativas, várias famílias olfativas que vão ajudar você a conseguir e a aceitar cuidar de si mesma. Se você curtiu esse nosso papo, se você quer saber mais, se você quer descobrir como as plantas, os perfumes, os cheiros dessas nossas amigas vegetais podem te ajudar no seu processo de autoconhecimento, para você ter uma vida mais plena, com mais bem-estar, clica aqui no canal, clica no link aqui embaixo para você participar da palestra online e ao vivo, que eu darei no final de janeiro. Curte, compartilhe, mostre para as suas amigas. Vamos transformar o movimento da perfumaria ancestral em algo para todas as mulheres. Até a próxima!